Aplausos Viemos aqui para Partilhar convosco essa mensagem Reciclar é muito importante Quem é que são estes malucos? Vocês são de onde? És tu? Maluco és? Não percebi Arranjei um porta-voz, pá, não estou a perceber Bem-vá, bem-vá, bem-vá Bem-vá, güzel Maríssimos, esta é para dançar É o Rolling in the Deep Estou a brincar Mas É o Umbrella Chama-se Logan Guy É magnífica Como... Como, pronto Como vos habitamos Embrançando A Luz Embrançando 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 Amém. 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 Amém.